Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Você está morto! Não é foda, o hospital não tem nem TV no quarto aí. Pô, foda-se. Ela só tá no celular mesmo, eu acho. Que caralho, pelo menos dá uma pinça pra mim, né? É, brother, pra porra. É uma merda. Você está morto! Você está morto! Você está morto! Eu vou levar você de novo. Por isso que eu lembrei do celular, vou avisar lá e vim pelo celular. Caralho, me dá um... Libera a passagem pra gente poder ir pra lá? Eu vou levar você de novo. 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 Ai, 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 ai minha bunda! Eu vou levar você de novo. Você está morto! Eu vou levar você de novo! Eu vou levar você de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, tá bom. Ei, mas a gente caiu. A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer isso Isso é isso Isso é isso Isso é isso Você está morto A última década Mas foram só alguns microsegundos Eu não consegui meu DP Deve ter feito isso mais fácil? Ah Agora voltou Mas aí que apareceu a mensagem de que o shot estava fora É As vezes acontece Eu prefiro que o shot caia do que da frame drop Hoje de tarde estava uma merda a frame drop aqui Por isso eu não anunciei live Eu quero testar e tal Agora eu vi que rodou Você está gostando da sua solitude? O que você quer? Acabei de comprar o meu peito para pesquisar Zidane. E um recluso e lonesoso viajante como você é apenas o que eu precisava. Desculpe, mas não estou interessado. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Essa música é muito de foder! Eu adoro essa música do 9! Eu tenho dano num computer. Ai eu estou medindo. Você carregou! Você está em dano! Eu acho que ele não vai matar não. Não vai mesmo? Não vai porque não deu break. Mas é um nome legal. Isso é isso. Eita que é claro que ele tem um flash. Vai tomar dois! Pena que ele não deu break. Mission accomplished. Falei que você ia falar. Seu bosta. Eu comecei a perceber. Que Zidane nunca estaria interessado em pesquisar um velho louco como você. Então, eu comecei com uma ideia muito melhor para fazer Zidane vir comigo. Certo. Eu estou terminando lidando com você. Você? Apenas senta e veja o segundo ato acontecer. A preocupação sobre eles vai ajudar alguma coisa? Não. Claro que não. Nós nos reuniremos depois. Depois de conseguirmos nossos cristais. Eu prometi, ok? Tem algo que eu tenho que fazer. Eu tenho que perseguir. 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 Eu também posso te aproveitar. No favor, eu nãoAfру do plano. Isso é o Getty. Stop ficando, velho! Isso é isso. Vamos lá. Eu fomei uma porra hoje, eu não estou com a mínima fome. Eu não estou com a mínima fome. Não estou com a mínima fome. Eu não estou com a mínima fome. Fica com a mínima fome. Não estou com a mínima fome. Não estou com a mínima fome. Você precisa de treinamento. Isso é isso. Isso é isso. Você está morto! O que é isso? Você está morto! E é isso? A vitória é absoluta. Vamo, as pessoas... Ah, eu devo retar. É o Bichão! Será que eu devo cortar? Vamos ver o meu skis? O que, é o Bí sneaking? E aí, Yoga! Você precisa de 3. Ai, 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 ai! E aí Acho que vai precisar de fazer lá e na parte tudo bem E aí E aí E aí E aí Vamos matar Acho que dá E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu refugiço. O que é isso? O que é isso? Você está morto! Você está morto! A P A CIDADE NO BRASIL Eu vou aktivizar! D svp Não faz outra alternativa! Incluir ê para a CIDADE NO BRASIL Oi! Que ataque horrível! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Você não sabe o que é mais fácil? Do 13 eu gosto! Do 14... Várias que eu já ouvi, eu já achei legais! Aumento o Brave um bocado para diminuir um olhar! Pesante! Bora botar esse lado da hatch aí! Quero skills! Olha eu vou de skills! Esse aqui é o melhor skill da galáxia! Eu só preciso agora do... De um combo! Acho que é esse aqui! É esse aqui! Ah! Estou ficando uma máquina! Felizade! Foda-se! Só falta ter um outro ataque que está faltando! E meus HPs... Infelizmente eu ainda não tenho os que eu preciso! Na verdade que HP eu só uso esses mesmos basicamente! Eu não uso muito... Não vale muito não! Vamos lá! Vamos continuar o fight! Wow! Such a dazzling fellow! Are you by yourself? Why does everybody ask me that? To obtain the crystal, each one of us must confront his real enemy! Cosmos told me that! Cosmos did! Is that why you're by yourself too? I just want to get the crystal and get out! The enemy is not one, but many! They have joined forces to defeat us! Should you not look for someone to guard your back? Don't force your thoughts on me! Just stay out of my way! I have only one goal! I won't allow for distractions! I need that resolve! To persevere! Why do you insist on fighting alone? Can you carve out your path without the help of others? Is that why you're being a fool? You don't want to bathe on the others because of this! Are you ready to know true strength? This is it! You're gone! 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 This is it! Odeif. You're gone! You're gone! Nothing! Odeif! I'll be back! You're gone! My mouth is ready! The enemy is ready! No! This is it! Ta! Ta! Está a opção. Esta é a melhor. Isso é isso! 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 Cala, tomei! Ah, acabei o break! Ah, ele deu em frente! Olha aqui! Caralho, ele foi pra me matar! Isso é isso. Não, não me faça. Aqui você vai. É um acampamento. Isso é isso, você é meu. Que jeito de ir. Você está pronto para saber a verdadeira força? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não é verdade, não. Ok. Preparo! Isso é isso! Não me faça mal! O Batuu está falando. E aí? Que que eu sei? Ok! Tem que ver. O que é que você vai fazer? Vou fazer melhor. Tem que ver. Tem que ver. Essa é a hora. Lionheart! Você está morto! Ainda faz-me lutar! Toqueu! Entendi É verdade, acho que a gente já tinha acabado no 4 Eu recebi seu apoio Todos os padrões se juntam como um Não esqueça Nenhum de nós está em si Nenhum de nós está em si Hum... 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 F*** you! This is getting old. This is getting old. Oh, that's right. It's getting old. Alright. Stay here, Ben. This is it. I'm already in the shadow. I'll take you on again. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu refugio. 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 Se inscreva no canal. 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 E é ela que pega. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. 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 Se inscreva que outros serviços... I skate no canal. se inscreva no canal. Mas ele leva as pessoas a lugares. Meu cristal é foda. Você acha que ele está se referindo a... Bart? Fique aí. Lançando por seus amigos. Mesmo de uma distância. Mesmo se sozinho. Foi seu resolução... Para lutar sozinho. Que lhe trouxe o cristal. Sua brilhante brilha o caminho para seu amigo... Em distância. Eles se esforçam... Under a luz... Para salvar sua vida preciosa comrade. Para salvar sua vida preciosa comrade. 80 fotos de casamento. 59 pontos de vida. Um retraso de grama que eu dei. Ah, mas minha votação foi ruimzinha. Conducido! Ei, vem. O respite! Eu posso pular, porque vai passar mais algumas vezes. Agora é Zidane! Eu acho que essa vai ser a minha história de hoje. Zidane, o inimigo do cavaleiro, está procurando seu cristal. Depois de partindo com o Squall, ele continua com sua aventura emocionante com seu parceiro, Bartz. Mas o forte bonde entre os dois viajantes está a ser tratado por música morta. Será que ele encontrará seu verdadeiro tesouro, além dos treinamentos que o esperam? E assim... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí, Barts, quer fazer uma corrida? Uma corrida? Sim. Quem encontra o seu cristal primeiro, ganha. O que você acha? Então, é um treinamento de pesquisa. Isso vai ser fácil. Ei, não esqueça. Você está falando com um treinamento profissional aqui. Então, eu vou ser apenas como o treinamento. E vou roubar a vitória. O treinamento? É dessa forma. O treinamento? É dessa forma. Vai, vai, vai. Eu adorei demais, Barts ou Mime. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas eu já tinha visto isso antes desse jogo. E eu achava muito foda. O legal é que vocês podem ver agora que meu chat está fora. E aí, eu acho que vamos começar agora? Eu também sou burrinho, né? Não, 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 não. O que passa, galera? É, caçofosa faca! Se aumenta HP, se aumenta... Ah, vou aumentar ataque! Ah, eu posso usar dois? Ah, tu pode ir pra dentro, eu quero dar dano! Ah, tu pode ir pra dentro, eu quero dar dano! Chute na bunda! Como você gosta disso? Ah, eu quero dar dano! 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 Exatamente. É Larry Music que faz essa cena, é muito massa. É isso ai na Quarteira. Atrás de Spawn. E eu, estou sendo forçado de novo nessa merda? Porra Garland! O que é isso? 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 Um pouquinho. Uh... Ah! Dodge this! Dodge this! Alchemy! Oh, dude, fishin'! Burn it up! Não! Pegue isso! Sim, é assim que você faz. Escute! . 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 Seja bem que o Free Energy é muito rápido. Qual os melhores ataques do jogo? Puxa e rápido. Ele e Cessa também tem um ataque rapidão, desse kill. O que é isso? 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 Ganhar 10 segundos? Até que dá? Então, vamos começar agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Free cards é muito bom! allemaal Sim, é assim que você faz. O que poderia ser? Parece... Um Crystal! Ei, espera! Mas tu é muito burro! Bart? Onde ele foi? Ei! Que perfeitamente poético! A moça se empurra, mas o monstro só continua se mantendo! Hum? Hum? Bem... Whatever. Isso ainda deveria ser interessante, pelo menos. Ei! Isso é o que você faz? O que você fez com os bards? O que está acontecendo com você, você brilhante baboão? É muito estúpido até chegar em uma caixa! Diga-me onde está Bart? Ou eu vou forçar você! Um de nós não está muito sério. Vamos, vamos, vamos! É hora de ficar sério! Diga-me onde está! Não está por isso ainda... E a música é foda pra caralho! E a música é foda, não é? Apenas deixe-me aqui! Pegue isso! Invencível! Sim, é assim que você faz! E três níveis! Apenas deixe-me já. Eu quero saber onde ele está. Eu estou com medo de que o mouse esteja... Ficou no meio do território inimigo. Não olhe para ele se quiser, mas você vai perder seu tempo! Bart... Estou vindo para encontrá-lo! Estou vindo para a peiga... Peguei a opção para por uma aventura! 在メ RIGHT! Me Hic achter! Então tá Hoepe как? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou provar para você. Nós podemos estar separados. E nós ainda lutamos juntos. Eu estou tentando pegar a luz, não é, Squall? Zidane, por que você está aqui? O que? Preciso de uma razão para ajudar alguém? Por que você deixe esse grande Lumex para mim? Então você me desafia sem hesitação. Você é bem o que é louco. Você não queria exatamente lutar contra uma senhora. E eu sugiro que você se preocupa sobre você. Eu vou errar você e sua alma. Um. 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 Tem. Um. A CIDADE NO BRASIL 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 Pegue isso! Ah, burrisa eterna! É isso aí, agora é o momento de ser sincero. Eu tenho uma decisão. Não é sobre você! Eu não consigo mais que isso. É verdade. É verdade. Sim, é assim que você faz. O que? O que? Não, não, não. Não, não. Não! É isso aí! Ele tem um sede aí com até os tiros de que ele tem. Na parede invisível! Você vai ficar desculpado. Desculpa! Pegue isso! Você está bem. Você está bem. Barts! Onde você está? John! Squall, você também veio. Você parece bem. Sim, eu consegui sair de muitos menores. Mas não importa isso. Olha isso! Eu peguei essa crystal deles. Parece que eu ganho. Eu não acredito. E aqui eu estava, realmente preocupado sobre você. Espera, não se toque! Zidane! Nós finalmente nos encontramos novamente. Captain Ripper. Kuja! Você tem um amigo tão considerável. Ele nem pensou duas vezes antes de lhe entregá-lo à minha caixa. Então é tudo a sua culpa, né? O que você fez com meus amigos? Você ainda está preocupado sobre outros em esta situação? Tanto desculpação. Só me responde. Você não gosta de ser alone? O que você faria se você tivesse perdido aquilo que você estava tentando proteger? O que? Hum. Como um que compartilha o seu destino. Eu simplesmente tive que ver como... Ah, baldo manjou! ...pós perceber o quão poderosa você realmente é. Seus amigos vão se machucar e não há nada que você pode fazer. Como um pão caído em uma caixa. Você só pode ouvir quando eles gritam com terror. Calma! Calma! Eu vou estar ansiando para a sua... ...solo performance. Pessoal? Calma! 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 Não é um dia bom para um dia. Zidane, não se preocupe. Mas eu não sou poderosa. Não há nada que eu posso fazer para eles. Sempre há algo que pode ser feito. Não há? Mas... pode ser muito tarde. Seus amigos creem em você. BELIEVE! 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 Eu tenho que ter certeza de que eles estão bem. É... É o menos que eu posso fazer. É! Muito obrigado, Cosmos. Obrigado, garoto. BELIEVE! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não abre. Tchau. 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 Sem graça, mas vale a pena. Friarange é muito lado. Assim que eu tenha meus amigos, perder não é uma opção. Você nunca está alone. Você não está muito alone. Seu cristal foge! Seu cristal foge! É isso? Ei! Eu tenho amigos que me acreditam. É assim que estou capaz de enfrentar qualquer dificuldade. É assim que sempre foi. E é assim que sempre será. Eu vou voltar para onde eu pertenço. 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 A CIDADE NO BRASIL De cristais E aí Do you miss the light? I'm merely of duties to fulfill For too close to the brightness and you may get scorched É, pronto, essa foi a última. Só vou fazer umas ajustes aqui e a live vai encerrar porque eu vou dormir. Eu ainda trabalho, pelo menos esse fim de semana eu não trabalho. Pronto, personagens aqui. Essa também é o destino. Worms sem poder. Worms. Acabar com o seu peito é divertido. Tudo voltou. Vou voltar online sim. Só nunca achei o oponente. Aqui tem o communications. Online lobby. Tem que descobrir como funciona a questão do multiplayer no emulador. Mas dá para voltar online sim. O network. Acho que eu já joguei uma vez com o latino. Ou foi com minha ex. Não lembro. Acho que eu já decidi uma vez só com alguém. Agora está comentando que dá para mexer no PSP. Mas eu não testei ainda. Então não é para agora. Bom. Dá o save aqui. E tudo ok. Tudo legal. Bacana. Divertido. Obrigado gente pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. A gangue dos vins. E os Stalker. Tem um Stalker ou outro. Baldo. Meu querido amigo Baldo. Blog de Stalker. Hyuga e Luis. Obrigado gente pela companhia. Beijo no sovaco de todos. E se for fazer o testing. Depois me veem como é que é. E vamos fazer uns fights aí. Falou.